Eles animam o bailão por tudo que é lugar. E agora o que que sai pra nós aí, Tony Matias? Pois é, vai sair a música da Fazenda Rio Grande, é claro. Nós lembramos da Fazenda, né? Opa! Vemos de Santa Catarina pro Paraná e estamos na Fazenda Rio Grande. Então um abraço a todo o pessoal lá de Fazenda Rio Grande. E a audiência lá é grande. Vamos ouvir a voz então. Eu vou aí me sentar no quilômetro 21, porque é onde eu sou bem recebida. Na Fazenda Rio Grande, no quilômetro 21, eu sou bem recebido por amigos e companheiros. É, amigos e companheiros se reuniram aqui no quilômetro 21. E a música ainda diz, segue dizendo, que é daqui que você não quer sair nunca mais, é isso? Pois é, né? É daqui que eu não quero sair jamais. Vim pra Fazenda Rio Grande, né? Aqui que construí a minha morada, né? Com a minha mulher amada. E da Fazenda eu não pretendo sair jamais, né? Posso até sair de repente, mas não pretendo. Gosto muito desse lugar. Aonde moro também tenho orgulho. Cidade boa como aqui no mar. Estou pertinho de Curitiba Minha amizade é muito grande Estou feliz com minha família Morando aqui em Fazenda Rio Grande Estou feliz com minha família Morando aqui em Fazenda Rio Grande Morando aqui em Fazenda Rio Grande Morando aqui em Fazenda Rio Grande Morando aqui em Fazenda Rio Grande